Música Fala galerinha! Sejam bem-vindos a mais um vídeo Família, é o seguinte Hoje eu estou aqui no pesqueiro Itaúna Localizado aqui na cidade de Guariba Como vocês sabem É o meu quintal, né? Lugar que eu adoro Lugar que eu gosto demais Eu amo pescar aqui, né? Pessoal, acabei de chegar, tá? É 11 e pouco da manhã E eu montei uma boia-pão Com pele E a cevadeira eu montei num direitinho Direitinho mais ou menos uns 70 centímetros, tá? Anzolzinho Iseama Número 10 Anzol sem fisga E uma especial dock, tá? Estou usando Estou usando uma linha 037 Uma linha da Marine Que eu peguei para testar De chicote, galera Que particularmente eu gostei bastante, viu? E estamos certos E estamos engatados aí, galera Gostaria de pedir Se você não é inscrito Se inscreva aí no nosso canal Estamos chegando aí Aos mil inscritos, hein, turma? Com humildade Com simplicidade A gente está crescendo aí Devagarzinho, né? Sem pressa Beleza, família? Estamos juntos Já já eu compartilho com vocês A esqueminha E é isso daí, ó Pesqueiro Itaúna Galera Antes que eu me esqueça Teve soltura aqui Essa semana, hein, turma? Para quem não sabe Dá uma olhadinha no Instagram Do pesqueiro Itaúna Turma, soltou pintado De 38 kg Já pensou? Que briga, hein? Beleza, família? Eu vou tirar o exemplar aqui Já já eu volto E filmo aí para vocês Aí, família Para começar nosso dia aqui, ó Peixinho Padrão aqui do pesqueiro Itaúna, galera Ó Que pretinho Lindo, cara? Peixinho largo, cara Brigou demais Brigou só com o peso Aí, ó Olha que zoial Bora soltar o bichinho aí, turma E vamos aí atrás de mais, tá? Diretinho, galera, tá? Uma chumbadinha de apertar E uma raçãozinha Especial dog Tá aqui o sisteminha aqui, ó Aí, ó Uma chumbadinha de apertar Chicotinho mais ou menos aí Uns 70 centímetros E uma especial dog Aí, ó Bora lá Bora soltar o bichinho aí Aí, turma Tapetinho sempre é bom Para nós Manusear o peixe E soltar com segurança Vai com Deus Vamos lá Vamos matar demais, turma Valeu Chama, pessoal Família Tá bem engatado aqui novamente, hein Pessoal Olha Que tomada de linha Família Mesmo esqueminha, tá? Diretinho Do jeito que eu mostrei pra vocês Mesmo esqueminha Uma especial dog, tá? E bateu de novo, família Mesmo esqueminha, hein? Pela briga deve ser um outro tambinho, hein? Tempo tá nublado hoje, galera Mas tá ventando bastante, tá? Mas tá gostoso Tá do jeito que a gente gosta pra pescar, né? Pesqueiro Itaúna, galera Itachorro Nosso quintalzinho Quintalzinho tá top, galera Dá uma olhada aí Mostrando aí pra vocês E família Se liga Boia só por cima d'água, hein? Olha Esse peixe aqui Briga demais 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 Os peixes aqui Tá muito saudável, cara Você tá doido Esse aí tá show, rapaziada Beleza, meus queridos Vamos tentar tirar ele aqui Já já eu volto E compartilho aí com vocês Mais um peixinho Beleza? Valeu Aí, pessoal Mais um exemplar aqui Do Itachorro pra vocês Mais um peixinho Padrão, hein, galera Pescando direitinho Direitinho Sai muito peixe padrão Também, hein, turma Mas olha que tamba lindo, galera Pretão, cara Olha Forte Vocês viram a briga? Só por cima d'água, galera Esse peixe tá muito Muito Forte É isso aí, turma Bora soltar o bichinho aí E vamos lá Vamos atrás de Max Vamos lá E eu ainda vou dar Mais alguns arremessos Direitinho, galera Olha Você tá doido Peixe muito forte Escapou no tapetinho Olha Você tá doido É, meus amigos Itachorro É doideira Aí, ó Agora sim O peixe tá muito Muito forte Galera Eu ainda vou dar Mais alguns arremessos Aí no direitinho Não é que dar uma paradinha No vento Eu vou montar O boiadinho Que é o sisteminha Que eu gosto Valeu É Meus amigos Estamos engatados Aqui novamente Galera Pescaria é algo Incrível, né? Por isso que o pessoal Fala que o pescador É tudo mentiroso Galera Eu pesquei um exemplar Eu não consegui gravar Cara Levou tudo Levou boião Levou tudo Na hora que eu ia começar Gravar Estourou tudo Levou boião Levou tudo, cara E aí eu acabei montando Uma outra boia Como que eu tô pescando Direitinho, galera Montrei uma boia Um pouquinho menor Tá, uma boinha da Barão Um pouquinho menor Mesmo esqueminha Como vocês sabem, galera Eu sou fã Do boiadinho, galera Mas como tá ventando Bastante Falei, ó Vou usar o direitinho Cara E tá saindo bastante peixe, hein, turma Já tá gostoso hoje Vamos ver, né? E é outro tambinho, galera É outro tambinho Família, ó Pra quem não é inscrito Se inscreve no nosso canal E deixa aquele joinha Pra nos fortalecer Vou chamar minha mãe Pra ajudar aqui Já volto e filmo aí pra vocês Valeu Aí, pessoal Agora aumentou O tamanho, turma Dá uma olhada Que coisa linda Que padrãozinho gostoso, galera Que briga Da hora Que briga Olha que exemplar lindo, turma Olha o tamanho dessa nadadeira Peixe impecável Aqui do Itachou E aí, turma Já é peixinho De padrãozinho bom Olha o galinho Nascendo aqui, ó A largura dele, ó Cê tá doido Bora soltar o bichinho aí, turma E vamos atrás de mais, né? Família Mesmo esqueminha, tá? Diretinho Mais ou menos aí Uns 60, 70 centímetros Uma chumbadinha de apertar Número 2 Só pra poder afundar a ração Anzolzinho Olha Os peixes estão muito fortes Pera Olha isso Cê tá doido E a sujeira Até no tapetinho Os peixes estão no trabalho Ó Deu o tapetinho inteiro E sobrou o rabo, hein, turma Cê tá doido Vai lá, meninão Aí, galera Vai Cê tá doido É, rapaziada Dá uma olhada aí Tamo engatado de novo É sempre assim, né, turma Só a gente sentar pra comer Dá uma olhada, galera Tava comendo E afundou tudo Boião aí Tamo engatado aí de novo, hein, turma Aí, ó Boinha só por cima d'água Os peixes de talona Tá muito forte, galera Muito forte Cê tá doido E o diretinho Tá reinando aqui hoje, hein, turma Beleza, família Vou tirar ele aqui Tá chegando aí Mas já volta E filma aí mais um exemplar aí pra vocês, hein Valeu Aí, meus amigos Mais um exemplarzinho pra vocês É, galera Hoje tá saindo pesquinha padrão, hein Mas não tem problema, né Importante Ficar tendo a ação Tá esticando a linha Tamo aí Se divertindo, né E tamo Podendo fazer aquilo que a gente gosta de fazer Que é pescar, né, galera E o melhor, né Soltar o bichinho Mesmo esqueminha, turma Mesmo esqueminha aí Que vocês tão vendo Diretinho Cara, esse peixe tá brigando demais, galera Cês não fazem ideia, cara Cês não fazem ideia Olha Cê tá doido O peixe do Itaúna Tá muito forte A gente tá apanhando aqui, ó Isso aí, galera Sem contar o que já brigou Olha Cê tá doido Tá do Itaúna Tá do Itaúna é doideira, galera Galerinha da pesca Tão engatado aí Turma Deu uma paradinha no vento Aí eu montei um boião Boinha Cotão mais ou menos Cinco metros Cinco metros e meio Bem palminho, galera Uma especial dog furada Galera Só afundou A boinha guia Carquei Fisgada nele Tamo engatado aí Aí eu briguei com ele, galera Que briga Que briga Que briga, cara Os peixes aqui do Itaúna Tá muito forte, galera Muito forte Briga só com o peso Já foi pro mato Voltou E dá uma olhada, galera Os peixes tão muito fortes Muito fortes Aí tá show, né Galera Ó que coisa Mais linda De exemplar, turma Pensa numa briga, cara Cê tá doido Que peixe forte, ó Olha a boca dele, turma Peixe que foi poucas vezes Fisgado, hein No boião Boinha, galera Bem palminho mesmo Tá uns quatro dedinhos Só afundou A boia guia, né Bora soltar o bichinho aí E vamos atrás de mais, turma Valeu Tamo junto É, rapaziada Tamo engatado aí de novo Pessoal Pensa numa zica agora à tarde Cê tá doido, cara Perdi um belo exemplar, galera Eu tava com uma boia-pão armado com pele Não bateu, galera Aí eu montei um torpedinho Chicote de mais ou menos uns 80cm Coloquei uma cabeça de tilápia Mas não ficou uns 10 minutos na água Galera Era um puta de um pretão Pescaria é algo incrível, né A gente sempre fala Ah, o maior escape Mas o pior é que acontece mesmo, né, galera Aqui Hoje eu tô no Boião-boinha, galera Boião-boinha Fora esse Exemplar que escapou aí Galera Eu perdi uns três No direitinho também Faz parte da pescaria Família, cara Eu tenho muito amigo aí Que faz tempo que não vem no Itaú, né Cara Pesqueiro tá top Quem me conhece aí sabe Que A minha procedência Que eu não minto O pesqueiro tá top O peixe tá comendo muito na ceba, galera E briga demais, né Você tá doido O pesqueiro tá top O Ramon tá de parabéns, cara O pesqueirinho tá Fazia tempo que eu não acertava uma pescaria assim No Itaú, né Com vários exemplares E muita ação, galera Faz anos que eu não vim aqui E não acertava uma pescaria com bastante ação Sempre era dois, três peixinhos Um Teve uma vez que eu postei um vídeo aí De um verdão aí Um peixe só Agora tá com muita ação Tem um grupo no WhatsApp Se você quiser fazer parte Só clicar no link aí abaixo Aí, galera Só resenha Resenha o dia inteiro, hein Beleza? Vamos aguardar ele chegar aqui Já já eu volto e filmo aí pra vocês Aí, família Pra encerrar a nossa pescaria Aqui no Itaú Olha Que Exemplar Lindo, galera Que briga Que Nossa Tô sem palavras, galera E lembrando, turma Lembrando Eu cheguei no pesqueiro Era umas 11 horas Se eu não estiver enganado, galera Olha a pescaria aí De, bem dizer, meio-dia, galera Aí, ó Deus mandou um trofézinho pra gente aí Padrãozinho já um pouquinho maior Não saiu nem uma panela, né, galera Mas tá bom Muita Muita ação, galera O pesqueiro tá top, cara Aí tá show O pesqueiro tá voltando Eu sei o que era Trazendo muita alegria pra gente, né Aí, galera Olha que coisa linda Olha que exemplar lindo Tá explicado por que Que brigou tanto aqui, ó Ó Olha que coisa linda, cara Brigou demais Olha o galo dele, galera Boia só por cima d'água, ó Aí, ó Bora soltar o bichão aí, galera Tamo encerrando a nossa matéria aí Aqui no Itachô Com chave de ouro Já tinha guardado até o tapetinho, galera Olha Os peixes tá muito forte, cara Muito forte Bora soltar o bichinho aqui, galera Vai com Deus, filho Aí, ó Beleza, família Essa foi nossa matéria de hoje Nosso vídeo Espero que vocês tenham gostado Do fundo do meu coração É tudo muito simples Tudo, ó, na unhada, galera Bagunça Beleza, tamo junto Rumo aos mil inscritos, hein, galera Deus abençoe a todos E um forte abraço Valeu